Ô Marcos, conta pra gente então como que foi estudar nos Estados Unidos esse processo, dá umas dicas aí, quem quer, o que é que tem que pensar, fala um pouquinho sobre isso daí pra gente. Tá. Cara, todos os anos, assim, eu acabei ficando com muita intimidade nesse processo, assim, eu costumo dizer pros alunos que os Estados Unidos, como é a minha área de experiência, eu vejo uma facilidade maior, principalmente do ponto de vista de manutenção financeira do que é a Europa, a Ásia ou outros lugares, né, pra estudar fora do país. Porque nos Estados Unidos o que acontece? O estudante de lá, a gente não tem faculdade pública como a nossa, gratuita, 100% gratuita. Tudo bem, a gente paga os impostos, né, pra isso. Mas lá existem, mesmo as universidades estaduais, eles pagam a tuition anual, assim, e não é barato. Então, eles fazem o FIES americano, aquele programa de financiamento, e quando eles terminam, cara, ir pro mestrado é um negócio um pouco difícil, porque eles têm o débito da universidade pra pagar. Então, geralmente, eles vão trabalhar e o mestrado acaba não sendo uma prioridade. Mas, o que que acontece? Acaba tendo, como tem um número muito maior de universidades, eles buscam por mão de obra de outros lugares, né, por isso existem as bolsas, essas assistentes. Pra preencher essas vagas aí. Exatamente. Então, eu vejo que é um lugar com muita oportunidade, né, tem muita, a cada, sei lá, 100, 200 quilômetros, tem uma universidade que tem música. Então, os professores e as universidades, em busca de trazer melhores alunos pra melhorar o nível dos cursos, eles oferecem essas assistantships. Pra violino, hoje, uma universidade de médio porte, assim, os professores vão ter, em média, quatro, três assistantships por ano. Então, eu costumo orientar, eu tenho bastante alunos que já foram, que estão lá, pelo menos uns 10, cara, assim, sabe, que já estão lá nos Estados Unidos fazendo mestrado, tem aluno agora que está fazendo processo pra doutorado também. Então, é um processo que eu faço todos os anos. O que que eu geralmente falo pros alunos? A gente precisa se preparar o repertório, né, que geralmente vai pedir pro mestrado, e eu falo, um parênteses, eu falo do mestrado porque a graduação tem menos bolsas lá. E a graduação é um modelo muito diferente daqui. Na graduação lá, você tem que fazer biologia, química, matemática. Aqui no Brasil, não. Então, eu acho que é mais fácil fazer aqui, a universidade pública, na graduação, e aí vai pra fazer um mestrado em performance, né, por lá. Então, eu falo que tudo é uma questão de organização. Se você pretende fazer, primeira coisa, o inglês, você precisa cuidar do seu inglês pra não sofrer o quanto eu sofri, assim, né. Com antecedência. Então, meus alunos do primeiro ano da faculdade, eu faço um cronograma com eles pra saber quais são os objetivos a longo prazo. Então, todo mundo, ah, quero estudar fora. Em inglês, já tá matriculado? Então, se matricula, tem cursos na USP, tem... É a primeira coisa que eu faço, né, que ele tem quatro anos aí pra conseguir cuidar disso. Se for a opção dele querer estudar fora. Nos Estados Unidos, o TOEFL, geralmente, é o IBT, vai precisar de uma pontuação de 82, mas é a média das universidades. Tem algumas que são mais altas, né, mas a média é mais ou menos 80 e pouquinhos. Então, o cronograma é o seguinte. Eu começo a preparar as peças com os alunos no começo do ano pra, em setembro, mais ou menos, a gente conseguir gravar os vídeos. Um concerto romântico, um concerto clássico com cadência. Primeiro movimento, um concerto romântico, um concerto clássico. Dois movimentos contrastantes de bar. Um capricho de Paganini e uma peça livre escolha. Geralmente, é o que a gente faz. É o que varia um pouquinho de universidade pra universidade. Mas isso no violino. E a gente grava todos esses vídeos. Trabalho ao longo do ano, gravo todos esses vídeos em setembro. Aí eu tenho uma lista de professores, amigos, colegas, contatos de universidades. E aí... Vai escrevendo. Aí a gente faz uma lista de e-mails. Assim, professor, meu nome é fulano. Aqui estão os meus vídeos. Eu estou procurando por oportunidade de bolsa, de assistantship, gostaria de saber se você vai ter pra esse ano. Aí a gente manda pra uns 20. Esse processo que eu faço com o aluno. Manda pra uns 20 contatos. A gente recebe, os professores respondem. Então, sei lá, o professor, de repente, ele deu três assistantships no ano passado. Pra mestrado, ele não vai ter esse ano. Vai ter que esperar. Exato. Então, aí a gente pega os professores. Ó, vou ter. Me interessei. Achei seus vídeos interessantes. Vamos conversar, fazer o processo. Vamos fazer uma aula. Faz uma aula por vídeo. E, feito isso, os alunos falam. Olha, eu me interessei por esse, por esse, por esse. E a gente escolhe cinco universidades pra aplicar. É porque tem um custo também. Não é muito alto, mas, sei lá, 30 dólares, 50 dólares pra se inscrever. Tem o TOFO. O TOFO, que é caro, né? Acho que uns 300, 300 dólares. Então, quando você vai fazer também, você tem que traduzir seu histórico escolar, tem que traduzir seus documentos. Às vezes, a universidade vai pedir tradução juramentada. Então, todo esse processo aí, cara, de tradução de coisas, vai beirar aí os 1.500, 2.000 reais. E são detalhes que, se você bobear, chega na hora, você tem tudo, tá detonando. E você fica. E você fica, porque você não tinha a tradução juramentada do negócio. Eu tenho um aluno no ano passado que ele ficou... Do seu currículo. Do seu histórico. Ficou por 3, 4 pontos do TOFO, assim. Professora, cara, quero que você venha. A bolsa tá aqui. Eu preciso do TOFO. Ele não conseguiu essa pontuaçãozinha. Mas, às vezes, né? Então, por isso que exige esse tempo, assim, sabe? De preparação. E o processo é longo, cara. Tem que ter... Leva aí um ano, um ano e meio. Então, se o aluno tá na faculdade, o último ano dele, já é pra fazer esse processo. Então, setembro, gravamos os vídeos, mandamos conversão com os professores, dezembro já é aplicação oficial. Né? As provas têm sido por vídeo também. Então, as universidades têm aceitado ainda. Isso tá sendo um ótimo pós-pandemia. Você não precisa ir lá, né? É, isso tá sendo um ótimo efeito pós-pandemia. Geralmente, em abril, vão sair os resultados, né? De tudo. Aí, você recebe ofertas. E pra agosto, setembro, você tá indo embora já. E aí, julho, geralmente, você vai. Porque em agosto, começam as aulas. Então, é um processo de quase um ano, né? Eu não sei muito como... Tem na Europa como funciona. Então, por isso que eu falo só desse esquema dos Estados Unidos. Porque é um processo que eu conheço. E eu sei que tem como você se manter lá. Mesmo se, sei lá, putz, sua família não tem grana. Dá pra você se manter. Eu vejo uma série de alunos que fazem as vaquinhas também, né? Pra ir e tal, pra esses processos. Nesse formato, sabe? Com o ano de planejamento, esses meninos dificilmente vão precisar dessa vaquinha. Eu acho muito legal você falar isso, então. Porque, às vezes, eu mesmo, assim, cara. Eu fico pensando... Ah, nossa, daí é impossível pra mim. Eu não vou conseguir, né? E tem jeito pra fazer. Muito, cara. Você conheceu o Rodrigo Pessoa? Sim, putz. Eu sempre falo de exemplo. A gente fala direto. É, eu sempre falo de exemplo do Rodrigo. Eu lembro, na época que ele tava indo, a gente conversou bastante também. E o Rodrigo, cara, foi com os três filhos. Já tava com o casado, com a família. Ele foi, fez mestrado, fez doutorado. Tá na Alaska. Tá lá feliz da vida. Trabalhando bem, né? Então, tipo, não tem... É organização, cara. Ótimo.